Como se dá a curva de contagem do coronavírus? O que esperar daqui pra frente? No começo da quarentena a gente achou que ela ia demorar só uma semana, depois talvez só um mês. Quando você fica nessa incerteza, o mundo fica um caos. Quando a gente precisa estudar o passado pra entender o futuro. Quando a humanidade está desesperada. Quando precisamos fazer previsões. Quem nós chamamos? Os matemáticos. Nós vamos estudar hoje quais modelos e quais funções podem te ajudar a fazer a previsibilidade do futuro e a se dar bem no seu vestibular. Eu sou o professor Fernando Cavalcanti e vou te ajudar no entendimento dessas questões. Logo no início da quarentena, você deve ter se deparado com esses dois gráficos que foram compostos pelo Drew Harris e pelo Carl Bergstrom pra tentar explicar como que é a curva de contágio e pra falar qual que deve ser a nossa postura pra poder achatar essa curva. Que modelo gráfico que é esse? O que ele significa? Toda curva matemática ou toda função que subiu, estabilizou e desceu vai ser uma função desse tipo? Vai ser uma função normal? E a resposta é não. Imagina que eu te mostro essa curva de contágio. Isso aqui pode ser um pedaço de uma senoide. Y igual a seno de X. Ou seja, ela cruzaria os eixos em 0, pi e 2, pi e o seu ápice se daria em pi sobre 2 e 1. Se eu te mostro esse pedaço de curva. O que é esse pedaço de curva, professor? Isso pode ser um pedaço de parábola. A função Y igual a menos X quadrado mais 2X que teria raízes em 0 e 2 e vértice no ponto 1, 2. E eu poderia te dar diversos outros gráficos que se assemelham àquele gráfico da curva normal. Então, pra gente poder entender como se chegou àquele gráfico, eu preciso entender ou estimar o que deve acontecer com a expansão do vírus, como que é a curva de contágio e por que ela é assim. Imagina você que todas as pessoas que estão contagiados pelo novo coronavírus vão infectar diariamente novas duas pessoas. Ou seja, o número de infectados é sempre o dobro dos infectados anteriores. Isso é chamado de um modelo exponencial, ou seja, onde a variável pertence ao expoente da função. Suponha que o contágio seja feito da forma Y igual a 2 elevado a X. Cada dia, o dobro do dia anterior. Quando teve o primeiro infectado lá em Wuhan, ainda em 2019, no dia seguinte nós teríamos dois infectados, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e depois de uma semana, 256 pessoas. Plim! Só para repetir o gráfico. Então a gente tem a expansão dos contagiados pelo novo coronavírus seguindo uma função exponencial, Y igual a 2 elevado a X. E é claro também que a gente tem uma curva de tratamento. As pessoas infectadas são tratadas. Vamos supor que a cada dia eu consigo tratar 100 pessoas, 100 novos indivíduos. Então a curva de tratamento seria de 100 pessoas por dia. Quando deve começar esse tratamento? Imagina que a partir de uma semana depois do primeiro infectado eu tenho 100 pessoas tratadas. Ou seja, quando eu tenho 128 indivíduos infectados eu trato 100. Numa cura milagrosa que trata imediatamente. O total de infectados passa a ser 28. Agora faça comigo. vai dobrar. Ou seja, passo a ter no dia seguinte 56 infectados. Como a minha capacidade é para tratar 100, eu zerei o total de infectados por coronavírus e a humanidade foi salva. Ah, mas veja que se eu demorar um dia a mais ao invés de tratar no final da primeira semana eu começar a tratar no início da segunda, eu tenho 256 indivíduos infectados. tratando 100, eu passo a ter 156. Agora, dobre esse valor. 312. Tratando 100, 212. E dobre esse valor. Você já reparou o que vai acontecer? Demorando um dia a mais para começar a tratar os infectados, eu tenho a diferença entre resolver o problema do coronavírus ou não resolver. A minha diferença é entre ter todos curados ou não conseguir conter essa curva. E por isso que você ouviu muitos discursos do tipo não importa que ainda o número de infectados seja baixo, nós precisamos começar a tratá-los. Não importa que há doenças que matam mais ou que infectam mais pessoas, a gente precisa começar a tratar o coronavírus logo. Por quê? Não é porque o número de infectados ainda está baixo, mas é porque o potencial de contágio é muito grande. Graças ao bom Deus que essa curva de infecção não é da forma 2 elevado a x. Quer ver? Imagina que o número de infectados é sempre o dobro do dia anterior. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Quando o dobra, dobra, dobra da população vai infectar toda a população mundial? Quando que 2 elevado a x resulta em 7,7 bilhões de pessoas? Como você resolveria essa conta? Por um logaritmo. Logaritmo na base que você escolher igual a logaritmo do lado esquerdo da base que você escolher. Portanto, o x vai ser o logaritmo na base 2 de 7,7 vezes 10 elevado a 9. Que número que é esse? Aproximadamente 33 dias. Se nós tivéssemos um modelo de contágio em que o número de infectados dobra a cada dia, em 33 dias nós teríamos toda a população mundial infectada. E a gente sabe que isso não ocorre. Então, por que que isso não ocorre? Vamos entender um pouquinho que existem grupos de contagiados que vão sempre diminuindo. Mais ou menos assim. Se você está numa cidade e você foi o primeiro indivíduo dessa cidade a ficar contagiado pelo coronavírus. No dia seguinte eu espero que haja dois infectados e depois quatro e depois oito. Modelo exponencial. Perfeito. Agora pense comigo. Cada vez que há mais pessoas infectadas, o número total de infectados aumenta. Óbvio, não é professor? Sim. Mas pense um pouquinho mais. Cada vez que há mais pessoas infectadas, significa que o potencial de pessoas a se infectar é menor. Você está na sua cidade. Quando você infectar dois terços da cidade, você é o portador desse vírus. Você consegue perceber que não tem como dobrar essa população? Ou seja, a gente chega num limite, essa curva vai se arrefecendo, ela vai tendendo a se estabilizar? É claro que quando a cidade inteira ficar infectada e uma pessoa ou outra sair para as cidades vizinhas, elas podem se contagiar com o coronavírus ou contagiar os outros. Porém, não vai ser o dobro, porque não são todas as pessoas da cidade que estão fazendo essa distribuição. Então, quando você ouviu as recomendações lá da Organização Mundial da Saúde, vamos manter o distanciamento social, vamos nos manter em pequenos grupos, qual era a ideia? Quando você está num pequeno grupo, você deixa de ter o potencial de infectar cada novo dia duas novas pessoas. A restrição do seu grupo vai fazer com que essa curva se estabilize, quer dizer, até a gente chegar no limite. E aí sim, eu posso garantir que os novos tratados com esse limite das pessoas infectadas vai fazer a curva diminuir, chegando numa subida e estabilidade, enfim, a queda. Então, você entendeu a importância de se começar o quanto antes o início do tratamento para a gente não atingir o colapso do sistema de saúde e a importância do distanciamento social. Aliás, você sabe por que que o meteoro que acabou com os dinossauros não acabou com os seres humanos? Distanciamento social. 65 milhões de anos de distância. Beleza. Agora, como a gente faz para chegar nesta famosa curva, nesta curva que é chamada, veja se você reconhece, ó, o formatinho dela. Parece o quê? Um sino, né? Curva normal ou curva de sino ou curva de gauss, gaussiana. Como que a gente chega nela? Qual o modelo matemático para a gente descrever essa função que subiu, estabilizou e desceu? Você está familiarizado com o triângulo de Pascal? Deixa eu apagar aqui. O triângulo de Pascal, primeira linha, 1, 1 e 1, 1, 2 e 1 e assim por diante. Faz comigo. Sempre soma os dois anteriores. 1 mais 5, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Agora vamos olhar isso aqui como distribuição no gráfico? 1, 2 e 1. 1, 4, 6, 4, 1. Qualquer linha que você quiser pegar. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Repare que formato que eu estou descrevendo com essas funções, com essas alturas, um formato de sino. É daí que vem a curva de gauss. Se você quiser utilizar ela na sua redação, lembra, o criador não foi o gauss, foi o Abraham de Moaver. Então, a curva de gauss é descrita a partir de uma linha qualquer do triângulo de Pascal. Ou melhor, se a gente conseguisse fazer a quinquagésima linha, a milésima linha, uma linha lá para baixo do triângulo de Pascal, o que você veria seria mais ou menos essa figura. Não essa figura, essa figura. Beleza? E é daí que vem os nossos modelos matemáticos. É claro que cada curva de cada país, de cada estado, vai seguir o modelo. Se você olhar no noticiário como é que é a curva de contágio do Rio de Janeiro e de São Paulo e de Minas Gerais, você vê que elas são diferentes. Porém, todas tendem a seguir esse padrão quando a gente chega no limite da curva, quando a gente começa a baixar. essa curva descreve movimentos aleatórios. Por exemplo, o lançar de uma moeda para cima e a gente verificar se dá cara ou coroa. Por exemplo, o movimento das moléculas dentro de um líquido ou de um gás dentro de um recipiente. Movimento aleatório, que é chamado de movimento browniano. Nada de brownies. É descrito por um modelo probabilístico desse formato. Quando a gente não sabe exatamente como se comporta a expansão do coronavírus, o que é esperado? Que siga um modelo mais ou menos ordenado dentro do aleatório. Olha que estranho. Ordem dentro do caos. Um movimento aleatório e a expansão desconhecida seguindo um formato da curva gaussiana. Só para você saber, a sua nota no Enem é calculada em cima de curvas normais. Questão por questão, o Enem vai pegar a distribuição das notas dos candidatos, colocar numa normalização, tentar normalizar essa curva e aí calcular a sua nota. Por isso que é tão difícil você saber exatamente quanto você tirou. Por isso que é tão difícil você saber o número de acertos e dizer eu tirei tanto ou eu tirei tanto. É calculado pelo TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é a normalização da sua prova questão a questão. O que a gente pode esperar do futuro do coronavírus? O que a gente pode esperar estudar do vestibular falando do coronavírus? Quando eu crio modelos para você, a gente está auxiliando, a gente está tentando prever não só o que vai acontecer com a humanidade, mas como esses estudos podem auxiliar você na sua empreitada daqui para frente. Eu sou o Kava do passado e você aí do futuro assistindo a esse vídeo já deve ter entendido mais ou menos o que deve acontecer a importância da gente estudar matemática para o progresso da humanidade, para a gente resolver os nossos problemas e para a gente poder pensar um pouquinho no nosso vestibular. Espero ter te ajudado e espero que você assista os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima! Não tem mole para a Covid-19 nem 20 para o vírus.